Ele nutriu e criou com o irmão, esse que ele pedia pra mãe. Foi uma relação tão apaixonada que ele escreveu um livro, o livro ficou famoso. E do livro ele criou um instituto chamado Manudal. E eu fui lá ontem pra festa de aniversário, pra festa de aniversário do instituto e pra festa da comemoração do dia das crianças. Olha só que bonita essa história. Leonardo vivia pedindo um irmão pra mãe. Veio Dudu e junto uma história de amor. O vínculo dos dois é tão intenso que Leonardo escreveu um livro, Relatos de um Irmão Apaixonado. Só eu levava ele pros lugares, então se ele não ia, se eu não levasse, ele não ia. Então eu comecei a dar autonomia pra ele. Ele começou a andar de Uber, e ele disse, mas fui contra um pouco meus pais. Porque a tendência dos pais é a super proteção. Mas eu tive que bancar, aí eu abandonei minha carreira. Além do irmão, passou a levar os amigos do irmão pras atividades. Assim nasceu, 11 anos atrás, o Instituto Humano Dow. Hoje são 600 famílias beneficiadas com acolhimento, capacitação profissional e assistência social e a saúde. Tudo que a geração do Dudu não teve, fono, físico, T.O., sala 6D, exemplos. Porque aqui é o que mais importa. Minha mãe demorou 8 anos pra encontrar alguém com Down. Porque não tinha televisão, não tinha Instagram, não tinha exemplo. Então hoje chega a mãe aqui com o pessoal, com o bebezinho, ela vê o jovem, ela vê, ela sonha. Então aqui a gente não trabalha só com a pessoa com deficiência. A gente trabalha com a família como um todo. Letícia é mãe de Larissa, uma garotinha de 5 anos que está aqui desde bebezinha. Eu, quando descobri, fiquei sem chão. Foi aqui que eu achei a minha vida de volta, sabe? Com os profissionais maravilhosos que tem. Ela fez terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia. Hoje ela faz hidroterapia também e faz psicopedagogia. Hoje ela faz tudo o que ela precisa. Tudo o que ela precisa. O Instituto vive de doações voluntárias e de muito trabalho atrás de parcerias. Hoje o Manudau está com um custo, a gente vem no processo de profissionalização, de 400 mil reais. Mensais. Mensais, né? Então o meu apelido aí na sociedade é pedinte profissional. Mas eu não tenho vergonha, né? No seguinte sentido de a gente fazer a diferença na vida dos outros, não é isso. Então hoje a gente trabalha com geração de receita. Então a gente tem um café, o primeiro café aberto. Então a gente tem palestras, garçons, recepcionistas, tem no nosso bazar. Para comemorar a semana da criança, o Manudau chamou a família inteira para uma festa. Teve filme, teve jogos, teve atividades esportivas para todo mundo. Além do edifício sede no bairro Floresta, em Belo Horizonte, o Instituto tem estrutura com salas para aulas de reforço no contraturno. Tem loja para expor e vender os produtos feitos nas próprias oficinas. E a gente ressalta que o mais importante desse café é o processo de convivência com a diversidade. É um espaço que os nossos educandos, que as famílias podem frequentar, mas que a sociedade também pode vir e conviver com a diversidade. Da parceria com o Banco Inter, surgiu uma cafeteria, onde os alunos têm a oportunidade de conquistar o primeiro emprego. Eles fazem a gestão do café, enquanto a partida a gente tem o projeto de inclusão no mercado de trabalho. A gente que está do lado de cá, que não tem muito contato e não sabe como é que funciona, para a gente parar de ficar pensando, ah, síndrome de Down, não pode fazer nada, pode, pode tudo. Pode, desde que eles tenham oportunidades, eles são capazes de fazer qualquer coisa. Vamos embora, para onde eles quiserem. Para onde eles quiserem. É o caso do Ítalo, de 23 anos, que estudou no Instituto Humano Down e hoje trabalha, atendendo na cafeteria. Ô, Ítalo, obrigado. Obrigado a você. É. O Dudu, motivação de tudo isso. Você toca bem, Dudu? Super bem. É. E ela gosta de ouvir você tocar? Gosto muito. É. E hoje, o que vai ser? Que festa é essa que está acontecendo hoje? Bom, hoje é o dia das crianças, né? Com muita alegria, muita música boa e cheio de amor para dar. Abriu a festa. Depois, Dudu foi embora com a esposa, sem a ajuda de ninguém. Aqui é o trabalho, uma das coisas legais do Instituto Humano Down é dar autonomia para quem tem síndrome de Down. E o Dudu? O Dudu e a esposa, que acabaram de dar entrevista para a gente, estão indo embora. O Dudu está lá com o telefone na mão, pedindo Uber. Então, inclusive, isso ajuda para poder quebrar o preconceito das pessoas que quem tem síndrome de Down não tem capacidade. Olha os dois lá, ó. É que as pessoas com deficiência intelectual, muitas vezes, são tratadas como coitadas em vários. Então, não projeta sonhos. Então, a gente tem que quebrar. Não é fácil, não é simples. Mas, por isso que a gente fala, a gente precisa de uma aldeia para cuidar do ser humano. Então, a gente precisa de Uber de confiança, pessoas de confiança. E se a gente está perdendo isso como sociedade, aí as mães ficam deixando tudo em casa. Então, isso não é bom para ninguém. Então, todo ser humano precisa de autonomia. E é isso que a gente trabalha aqui desde novinho.